Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de touro. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. Vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga um canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Touro, seu arcano maior para abertura de portais aqui é a libertação, que é a morte. Algo acaba, uma situação que transforma, né? Uma transformação acontecendo na sua vida. A morte, ela fala de cortes, né? De cortar laços, elos, ligações. Fechar uma porta mesmo, abrir outra. Mas fala da transformação. Renascimento para uma vida nova. E aqui vocês se libertam realmente, tá? Finaliza aqui uma situação. A bruxa branca, seja luz. Diante da escuridão, seja luz. Aqui fala de clareza para enxergar algo. De uma transformação que vocês têm que fazer. A viajante mova-se em uma nova direção. Aqui fala de mudança, ou até mesmo de viagem. A própria, né? Viagem, de viajar. Fala da necessidade de vocês terem que se mover, que se mudar. A ação, né? De fazer a mudança. Touro. Olha. Tem algo aqui, eu não sei se é um relacionamento, se é ligado à família. É que fala também de grupos. Mas fala de uma atitude, ou de uma atitude que você não está tomando, ou de você tomar atitude, né? De se libertar de algo. De enxergar a situação que você não está vendo de uma maneira diferente aqui. Fala muito de insegurança. De agora você se libertar de algo para você ter a segurança. Para você sair da estagnação. De auto-sabotagem também, tá? Para você não desistir antes mesmo de começar. Rei de espadas. Um corte. Vocês muito racionais. Cortando alguma coisa aqui, sabe? Me faz bem, eu encerro, corto mesmo. Pagem de copas. Uma mensagem. Uma boa mensagem, tá? Uma mensagem que traz uma notícia boa. Vamos ver o que mais. Ou pode ser até uma pessoa mesmo também. Justiça. Bom, justiça divina, justiça do homem, aqui não tem como dizer que não é. Também. A justiça fala da resolução, de algo que se resolve. Pode ser uma separação, dependendo, né? Se alguém tiver em relacionamento, que esteja nesse ponto. Fala sobre a resolução de algo, sobre uma decisão justa, algo que vem trazer equilíbrio aqui. Essa mensagem é boa porque fala muito sobre isso. Uma grande oportunidade. A oportunidade que vai fazer com que você cresça, com que você tenha ascensão, é a oportunidade de construir algo sólido. O imperador. Assuma um controle. Aqui tem algo ligado à liderança, liderar algo. Confiar no seu taco, sabe? Confiar no que você domina. Dez de paus. Encerra aqui um peso muito grande na vida de vocês. Sabe? Quando vocês soltam e falam, vixi, agora eu tô leve. Tira um peso aqui realmente das costas. Bem assim, bem claro. Ó. A ruptura. Algo que é desconstruído. Vocês finalizam, encerram, rompem aqui com alguma coisa, com alguma situação. Tá? Precisa acontecer porque, assim, tem uma mudança na sua vida. Né? Vem com essa oportunidade. Aqui vocês têm a necessidade de encerrar alguma coisa. Mas tem uma certa rapidez. Não é pressa, tá? É rapidez aqui. Por quê? Porque a torre faz com que vocês mudem. Com que vocês sejam conduzidos à mudança, né? Nove de espadas. Tenha uma certa ansiedade. Eu não sei se é pra que comece um ciclo novo. Comece algo novo aqui. Uma escolha. Ah, por isso é só a ansiedade. Tem uma escolha que vocês têm que fazer. Cavaleiro de copas. Alguém, né? Vem trazer algo. Ou pode ser algo chegando. É... Que vai deixar vocês muito felizes, né? O cavaleiro de copas. É... Pode falar de alguém que vem ofertar amor, mas... É... Porque aqui pode ser um relacionamento também. Ou alguém com quem você já se relacione. A força. Tem alguma coisa que vocês têm que enfrentar aqui. Superar. Porque aqui é uma superação pessoal, tá? Que vocês têm que enfrentar. Ter coragem aqui pra enfrentar. Nove de copas. Cara de realização emocional. Algo que te realiza. Oito de paus. Muita comunicação. Acontecimentos muito rápidos. Sabe? Muita coisa acontece rapidamente. Cinco de espadas. Você deixa pra trás algo que te deixava estressado demais. Estressada demais. Que assim, tirava seu sono. Né? Ó. Sete de paus. É... Ó. Bem isso. Vocês deixam isso pra trás. Porque era algo que você tinha que se defender o tempo todo. Uma situação, né? Enfim. É... Da qual vocês tinham que se proteger toda hora. E agora vocês ficam mais leves por isso. Porque vocês se libertam dessa situação toda aqui, ó. Se libertam mesmo. Porque aqui é espada da justiça, né? Vocês cortam uma situação aqui. E se libertam. Touro. Dois de paus. Aqui é olhando no horizonte mesmo. É... É como se vocês estivessem vislumbrando, né? Os próximos acontecimentos, né? As próximas atitudes, ó. E o mago é um. É a cocriação. É a manifestação. É o início. Da manifestação de algo. De vocês manifestando algo aí na vida de vocês. Então, a libertação pra vocês... Na verdade, vocês se libertam. Mas vocês realmente renascem, tá? Pra uma nova vida. Então, aqui essa justiça, né? Vem... Essa resolução que se resolve, enfim... Vem através de uma notícia. E vem uma oportunidade muito grande. Através dessa oportunidade, vocês vão encerrar. Finalizar o que tiver que finalizar. É... Não sei se tem algum relacionamento aqui amoroso, né? Que condiz com a história. Mas aqui fala muito de escolhas que vocês têm que fazer. Vocês vão enfrentar aqui as suas inseguranças mesmo. Tá? Pra ir atrás daquilo que vocês desejam. Vocês se despedem aqui, praticamente, né? Com esse encerramento aqui. Das situações que, assim... Deixavam vocês de cabelo em pé. E agora... Vocês iniciam algo com mais verdade. Com mais clareza. Touro. O sol. Os caminhos abertos. Oportunidades. As coisas fluindo. Touro. A segurança. A confiança. Sabe? Nossa, outra mulher aqui. Pode ser... Pode ser alguém que esteja envolvido aqui, ou envolvida... É... Sabe aquela pessoa que tem... Como eu vou falar? Uma ligação direta com a situação. Alguém que esteja envolvido com a situação. Aqui mostra muita ansiedade, ou espera. Algo surpreendente. O jardim. Um convite. Mas o jardim aqui, ele fala de um novo lugar. Tá? Uma nova casa. Um novo local de trabalho. Um novo lugar. Preste atenção aos detalhes. Veja bem. Fica atento. Atenta aí. E a cobra aqui, gente, vem falar de... Tomar cuidado com essas situações ou pessoas, né? E fala também que possam ser enganosas. E fala muito de tomar atitude, né? De uma transformação da parte de vocês. Ó. Mensagem. Convite. Aqui tem convite. Mensagem. Pode falar de documentos, de contratos também. Preste atenção, viu? Não se precipite, né? Leia atentamente aqui antes de assinar as coisas. E planejamento. Pede muito. Aqui tem bênçãos que chegam. Situações difíceis que encerram. Que finalizam. E vocês felizes, tá? Radiantes mesmo aqui. É como se vocês estivessem realmente encontrando a saída aqui. Pra esse labirinto todo. Touro. Eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Cortam o vídeo. Compartilhem. Gratidão.